Música Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. Em Barão, produtor adota a técnica que possibilita a produção de abacate durante quase todo o ano. Cooperativas contribuem para a geração de renda e mudança de vida de quem vive no meio rural. No norte do estado, o projeto em parceria com Emater e Embrapa desenvolve práticas de manejo adequado de dejetos suínos. No quadro, Emater responde como evitar a podridão da coroa na produção de bananas. Na receita da semana, pêssego trufado. Você pode assistir o Rio Grande Rural através das emissoras convenhadas e também através da internet. Acesse tv.emater.che.br Música